Agora eu vou até, eu não sei se ele está em Curitiba ou São José dos Pinhais, o nosso brilhante repórter Daniel Santos, que vai nos trazer todos os detalhes. São José dos Pinhais, ali na região metropolitana, que é onde fica o aeroporto internacional do Paraná. O Daniel, nós vamos trazer em primeira mão o empresário que confessa, né, eu quero até que você já me adiante, ele fala com todas as letras, como matou, ele disse teve ajuda de outras pessoas, a esposa vai continuar detida, a filha continua detida, se a esposa foi estuprada, por que que ela, que seria a suposta vítima também de tudo isso, foi levada para a delegacia, para a averiguação. Conta para a gente tudo antes que eu coloque aqui esse vídeo que vocês conseguiram em primeira mão da confissão dele. Boa tarde. Boa tarde, Bate, boa tarde para você que acompanha o Cidade Alerta em todo o Brasil. Pois é, Bate, uma história que está mexendo com todo o país, né? O Daniel, que vem de São Paulo, vem de Sorocaba, interior de São Paulo, essa região bastante movimentada, jogando no São Bento por empréstimo do São Paulo Futebol Clube, é convidado para uma festa de aniversário, numa boate muito movimentada, muito badalada, que você conhece, Bate, no Batel, que é uma região de turismo, de eventos e de negócios em Curitiba. E aí, no fim dessa balada, ele segue para a sequência dessa festa aqui em São José dos Pinhais, que é onde você disse e conhece também, na terra do avião, onde fica o aeroporto aqui dessa região metropolitana de Curitiba. A sequência desses acontecimentos ainda geram muitas dúvidas. Esses acontecimentos, Bate, ainda geram muitas dúvidas, tanto no Ministério Público, quanto aqui, nessa delegacia aqui, onde o caso está sendo investigado desde o acontecimento, desde que o reconhecimento foi feito por um amigo e também por um familiar. Pois bem, Bate, a gente chegou aqui na correria porque terminou agora há pouco a audiência de custódia, ou a audiência de apresentação, como queiram. O Edson, também a Cris e a Alana vão continuar presos, porque a Justiça analisou a legalidade dessa prisão e não viu nada de errado. Não, de fato, há elementos para a manutenção dessa prisão temporária, uma prisão de 30 dias, e eles vão continuar presos. A gente saiu agora há pouco dessa audiência de custódia que acabou de ser encerrada aqui no Fórum de São José dos Pinhais. Agora, Bate, por que dos três presos, né? Sendo que o Edson, até esse momento, está assumindo tudo. Ele teria flagrado a mulher no quarto junto com o jogador, a mulher teria gritado pedindo socorro, ele teria estourado a porta, flagrado o jogador Daniel junto com a sua esposa na cama do casal no quarto dele. Essa é a versão contada pelo Edson e pela esposa. Já a investigação, o Ministério Público não acreditam muito nessa versão. Dizem, chegam até a dizer que é uma versão fantasiosa. Pois bem, por que que os três permanecem presos, Bate? Porque o Edson assumiu, só que a polícia já sabe que no caminho, aqui de São José dos Pinhais, um bairro chamado Guatupê, até uma área de plantação de pinos, uma árvore preparada para corte, né, para virar madeira depois, onde o corpo foi encontrado, nesse trajeto, segundo as investigações, a Cris e a Alana estavam dentro do carro junto com o Edson, o marido, teria mais um amigo ou dois, e ainda o Daniel, que estaria vivo, Bate, estaria ainda com vida no porta-malas de um carro Veloster. Então, eles seguem para essa área rural, lá há mais espancamento, tortura, o órgão genital dele é cortado com uma faca, tem esse detalhe ainda, e lá ele é morto com golpes de faca no pescoço. É o que a investigação tenta ainda avançar nesse momento. O detalhe, Bate, a faca foi jogada em um rio, nessa área rural aqui de São José dos Pinhais. O órgão genital, uma equipe especial do Corpo de Bombeiros, também do Instituto Médico Legal, conseguiu localizar hoje por volta das 10h30 da manhã, Bate. Então, pela participação de mulher e filha, nesse momento, a Justiça considera legal essa prisão temporária e que ela seja mantida para que a polícia tenha tranquilidade para continuar investigando e também identificar possíveis participantes, já que essa história de que ele fez sozinho, Bate, não está colando aqui nessa delegacia, não. Bom, vamos ver então, né, o trabalho exclusivo do Daniel Santos, lá da RIC TV Paraná, e de toda a equipe de jornalismo, vamos ver, em primeira mão, a confissão do empresário. Da boca dele, exatamente, tem o vídeo já aqui, por favor. Pode pôr o vídeo frisado aqui, só para eu ver que situação que é. Esse é o homem? Aí, ele confessa isso? Ele vai confessar? Pode soltar, então. Foi quando eu fui até a porta, a mesma estava trancada, pois ele tinha entrado no quarto, tirado a roupa e trancado a porta. Eu arrombei a porta do meu quarto, quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa, e ela gritando, pedindo socorro. A Cris, a mulher em quem eu sou casado 20 anos, a mulher que eu dediquei toda a minha vida, que sempre me amou e me respeitou. A mídia falou muita coisa. A minha esposa nunca teve nada com o Daniel, muito menos a minha filha. Boatos sempre acontecem, mas a verdade vai vir à tona. Foi quando eu tirei ele de cima da minha esposa, joguei ele no chão, e evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.